O que é a história da arquitetura brasileira? Flachavich, que é um personagem central da história da arquitetura brasileira, da história da arquitetura moderna na América Latina, um personagem antológico em todos os livros sobre o modernismo arquitetônico no continente, especialmente no Brasil, ele é um personagem inevitável, um personagem central, ainda que nem sempre aprofundado na leitura de sua obra, nem sempre tenha sido muito aprofundada, muito detida. Foi o primeiro arquiteto que, nesse período, nos anos 1920, teve uma obra que chamou a atenção vivamente, não apenas da imprensa, mas como dos artistas em geral. O próprio Mário de Andrade, em 1928, vai fazer um artigo saudando a casa modernista da Rua Santa Cruz. E não foi só isso, não, porque já em 1925, se não me engano, ele publica em vários jornais de São Paulo manifestos modernistas, digamos assim, princípios básicos do modernismo na Europa e que deveriam ser aprovados aqui no Brasil, seja no jornal El Piccolo, seja no Terra Rocha e Outras Terras, que são jornais modernistas da época, seja no Correio Paulistano. Então, além de ser arquiteto, ele também escrevia, digamos assim, correntemente sobre o estado da arquitetura internacional e defendendo a implantação dessa arquitetura no Brasil. Nos artigos que ele nos deixou, desse finalzinho dos anos 20, artigos de 1927, de 1928, de 1929, vê-se um arquiteto engajando-se num movimento que se estruturava internacionalmente em torno da arquitetura moderna. Vê-se, por exemplo, já em 1927, Vachavich publicar o manifesto de fundação dos congressos internacionais de arquitetura moderna na forma de um volante, ou seja, de um panfleto. Vachavich se torna um panfleteiro da arquitetura moderna, publicando e traduzindo, provavelmente com a ajuda da Mina Klabin Vachavich, que foi então esposa, o manifesto de La Sarrasse. Artigo a artigo, nós vamos ver o aparecimento de referências até então absolutamente desconhecidas dos arquitetos brasileiros, não apenas daqueles que viriam a se tornar os grandes mestres da arquitetura moderna, como Le Corbusier, Grópius ou Mies van der Rohe, mas nós vamos encontrar também um conjunto de outros arquitetos, Joe Bourgeois, Gabriel Gavranquian, Peter Behrens, enfim, um conjunto de outros arquitetos de muitas nacionalidades, alemães, belgas, russos, austríacos, húngaros, italianos, franceses, que ele passa a identificar como seus aliados ou como arquitetos que militavam numa direção similar àquele que ele estava adotando, pretendendo implantar no Brasil. Então, percebe-se que ele vai ganhando pulso, ganhando autonomia nessa campanha, nessa verdadeira cruzada pela arquitetura moderna que ele passa a liderar nesse final dos anos 20. Isso aparece, portanto, tanto nas suas ideias quanto nas suas obras. As suas obras vistas em conjunto ou vistas uma a uma vão falando dos desafios, das rupturas, dos conflitos, das inovações, das experimentações que o arquiteto está assumindo naquele momento. Seja a casa da Rua Itápolis, seja a casa da Rua Bahia, são casas estritamente modernas e, digamos assim, pioneiras dentro da arquitetura existente na época em São Paulo, inclusive com o projeto, justamente, paisagístico de sua mulher, o que era, digamos assim, algo absolutamente extraordinário, uma vegetação de cactus, uma vegetação local, sendo, digamos assim, adornando, fazendo o entorno orgânico dessa arquitetura tão geométrica e tão especialmente concebida para uma nova cidade, um novo tempo. Se você analisa as obras dele e você observa os detalhes formais da fachada, das luminárias, da maçaneta, dos armários, todos têm uma linguagem similar que é essa composição fragmentada que é dele. Não é uma coisa que ele trouxe porque ele... Ah, vamos trazer de fora o que é... Não foi isso. Ele é... Ele tem uma beleza estética muito grande. E essa beleza estética realmente é visível quando você para para observar cada um dos detalhes, da maçaneta, da luminária, da mesa, da cadeira, da fachada da casa, da volumetria. É uma composição só e um equilíbrio. Ele tem uma beleza formal incrível. Se as pessoas pararem para olhar o Warschavski formalmente, vão perceber uma beleza e uma elegância muito grande na sua arquitetura. E é isso que eu acho que é importante. Assim como a gente olha hoje para vários arquitetos e a gente olha para esse e coloca eles nesse lugar, eu acho que o Warschavski poderia ser analisado com esse carinho, com esse olhar para a beleza formal do trabalho dele.